Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero só estar passando aqui algumas informações sobre o rendimento do PicPay, caso você queira estar investindo aqui no teu aplicativo. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como adicionar dinheiro aqui no aplicativo do PicPay para que você consiga render a 210% do CDI, ok? No momento desse vídeo, o aplicativo do PicPay está aí com a sua promoção e você consegue estar rendendo o seu dinheiro no aplicativo até 210% do CDI, ok? E olha só, pessoal, já estou aqui no aplicativo do PicPay, ok? Vou clicar aqui na minha carteira, aqui embaixo. E aqui, pessoal, ele fala, ó, eu vou clicar aqui no meu saldo e aqui ele mostra o gráfico, né, aqui, de rendimento do aplicativo. No PicPay, sua grana rende, né? Rende até 250 mil, vai render aí a 210% do CDI, ok? Como vocês podem ver, pessoal, olha só, é rendimento diário, ok? A 210 do CDI, beleza? Outros aplicativos, né, rendem aí, um exemplo, a Nubank, rende a 100% do CDI até o dígito entrou também nisso aqui, só que acho que já acabou ele estava com rendimento de 200, ele estava com rendimento de 130 do CDI e aqui o PicPay está aí com 210, ok? Tenho aqui até 50 reais, 50 reais e pouco aqui, né, investido aqui no CDI do PicPay, ok? Como vocês podem ver aí, pessoal, aqui eu colocando, né, adiantando aqui, ele mostra o rendimento que eu vou ter com esse valor, ok? Aqui de 12 centavos, um mês para, um mês para o outro, né, aqui no caso até abril, não vai estar mais com 210 do CDI, porque essa promoção, pessoal, ela era até o final do mês aí de dezembro de 2020, aí eles prolongaram até dia 17 desse mês de março, ok? Aí, você entendeu, velho? Voltar ao normal 100% do CDI, não sei se eles vão prolongar ainda mais, né, caso isso aconteça, eu posto um outro vídeo aqui no canal, ok? E basicamente é isso, pessoal, você que está aí deixando dinheiro, rendendo no CDI, né, um exemplo aí, alguma conta, caso você queira colocar um pouco aqui, né, no PicPay, uma boa opção, né, que rende até 210 do CDI. E para você adicionar dinheiro aqui no PicPay, galera, basta você clicar aqui, ó, adicionar, e aqui você tem uma tela, onde você consegue puxar, aqui, do seu cartão de débito, né, através de boleto, transferência TED, né, ou PIX, ok? Você pode estar aí adicionando dinheiro dessas quatro formas. E aí, para retirar, né, caso você queira, tem aqui retirar, e aí você consegue fazer uma transferência bancária, beleza? Beleza? É basicamente isso, pessoal, só queria estar mostrando para vocês, né, aqui o rendimento do CDI, aqui no aplicativo do PicPay, que até o momento desse vídeo, está aí com 210, beleza? Bem mais, né, que outros aplicativos, por exemplo, a Nubank, está aí 100% do CDI, esse aqui está ao dobro e mais um pouco. Basicamente é isso, pessoal, para quem está querendo investir no CDI, né, deixar o dinheiro parar, não quer investir em outras coisas, então, essa é uma ótima opção, beleza? Basicamente é isso, o vídeo de hoje, vou encerrando por aqui, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, e até mais, tchau, tchau!